Olá pessoal, tudo bem? Então mais uma vez aqui conversando com vocês. Até que enfim, né? Eu alertei tanto que a governadora Fátima mandou para a Assembleia o projeto da Previdência. Agora é assim, falar da forma que ela fala, que projeto perverso, hein, governadora Fátima? Porque aqui na Câmara, quem ganha até mil reais ficou em sete e meio, e quem ganha até dois mil ficou em nove. A senhora taxou tudo para onze. Tanto que combateu da Câmara, que fez o mais perverso, como a senhora gosta de dizer, aí na Assembleia, né? Eu estou esperando aqui os sindicatos, né, porque esse projeto foi mandado no ano passado, e vocês, a senhora e os deputados aí do PT, quiseram fechar a Assembleia, quiseram fechar a governadoria, fizeram greve, todos os sindicatos entraram em greve para que não fosse aprovado esse projeto. Eu quero saber, cortaram a língua da senhora, governador? A senhora não fala um pio sobre esse assunto. Eu estou esperando, vou ficar aguardando a manifestação dos sindicatos e dos deputados estaduais, né, porque esse é um projeto, é muito fácil de dar opinião sobre ele. É só ver os discursos dos últimos cinco anos da senadora Fátima, quando era parlamentar e também na campanha. Então, vamos ficar alerta, vamos ficar de olhos abertos e aguardemos a governadora se pronunciar, porque está calada sobre esse assunto. Acho que deve ser um assunto que ela não gosta de tratar, porque ela sabe que está indo contra tudo que ela sempre pregou. Obrigado.